Olá, turminha! Tudo bem com vocês, primeiro ano? Vamos para a nossa atividade da semana? Então, nós estamos aprendendo sobre os numbers. Então, vocês já aprenderam os numbers. Zero, vamos repetir. One, two, three, four e five. Aprendemos até o número five. Muito bem! E vocês fizeram o trabalhinho certinho que a teacher viu e gostou muito. Ficou muito bom! E a nossa atividade desta semana continua falando sobre os numbers, sobre os números. Então, vocês vão fazer a atividade dessa seguinte forma, turma. No primeiro exercício, vocês têm esses cinco bonequinhos. Cada bonequinho tem o nome de um número, de um number. Aqui em cada quadradinho, vocês vão colocar o número correspondente aos nomes de cada um aqui. Certo? Então, nós temos one, two, three, four, five. Então, que número você vai colocar aqui? Esse aqui corresponde ao number one. Então, você coloca o número e assim por diante, tá bom? O segundo exercício, turma, vocês vão pintar. Pintar cada fruta de acordo com o número que está aqui na frente, certo? Então, aqui na primeira fileira, nós temos maçãs, nós temos apples. Quantas apples vocês vão pintar? Olhem aqui, ó. Vocês têm um número aqui na frente. Então, vocês contam, por exemplo, aqui, two apples. Então, one, two. Pinta, two apples. Certo? E assim por diante com cada fruta, tá bom? Então, nossa atividade é bem simples. Para praticarmos mais um pouco sobre os numbers, para praticar mais um pouco sobre as fruits, que vocês também já aprenderam. Mas se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, que eu respondo para vocês. Ou no grupo, ou no particular. Combinado? Então, até a próxima semana. Bye, bye.